Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Nessa semana foi registrado pela Secretaria de Turismo Desporto Lazer de TAPES a tentativa de furto de um dos kits de lâmpadas decorativas da Praça Rui Barbosa. Segundo informações publicadas na rede social da Secretaria, o ladrão que não conseguiu levar o kit de lâmpada acabou depredando a instalação, colocando em risco também alguma criança ou pessoa desavisada que tocasse na instalação. A instalação já foi consertada e o ladrão ainda não foi identificado. A conservação do patrimônio público e de interesse da comunidade precisa da colaboração do cidadão. Se você ver alguém depredando ou cometendo qualquer ato contra o patrimônio público, denuncie.